Olá, meus irmãos! Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo para vocês mais uma reflexão bíblica. Eu, pastor Vânisson Medeiro, e hoje a reflexão está bastante interessante. A reflexão de hoje é, a temática é, não desça da cruz. Jesus mesmo disse bem claro que todos nós, para poder seguir após Ele, precisamos negar a nós mesmos e seguir, pegar a nossa cruz e segui-lo. Se você achou interessante, quer aprender o que o Senhor Jesus vai falar conosco através dessa reflexão, então, fica até o final desse vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo, curte, para que outras pessoas possam ser alcançadas por essa reflexão. Então, solta a vinheta e vem comigo para o vídeo. Vamos lá então, meus amados irmãos, meditar na Palavra de Deus. É apenas uma reflexão, é um vídeo curto, mas com certeza nessa reflexão, Deus há de falar o seu coração. Bom, então como eu falei na introdução, eu quero falar sobre o tema, não desça da cruz. Lucas capítulo 9, versículo 23, vou ler mais uma vez, diz assim, Jesus dizia a todos, Veja interessante que quando a gente fala da cruz, a cruz é um símbolo de dor, a cruz é um símbolo de vergonha e a cruz é um símbolo de morte. Porque sabemos que na época de Jesus, as pessoas que eram crucificadas, eram ladrões, eram marginais, eram pessoas, muitos más, na sociedade e mereciam morte e morte de cruz, que não foi o caso do Senhor Jesus. Mas devido ao pecado da humanidade estar sobre Jesus, ele foi considerado maldito, foi considerado um falso profeta, por todos os religiosos da sua época. Enfim, é interessante que O Senhor Jesus está ensinando para os seus discípulos que seguir a Ele não seria fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições. O cristianismo seria, período, seria uma fase de sofrimento, de dor, de vergonha e muitos chegariam a perder a sua própria vida por amor ao Evangelho. Cristianismo, basicamente, consequências deles são essas. Talvez você do outro lado deve estar pensando, então jamais eu quero ser um cristão. Não. Então eu vou te mostrar aqui o lado que, o lado, não vou dizer lado negativo, porque o Evangelho sempre é positivo, mas o lado sofrimento de quem carrega a cruz. Mas é a única forma para gozar a vida eterna, somente negar a nós mesmos e seguir a cruz. Observem bem que Jesus Cristo, antes de começar a carregar a sua cruz, antes de ir para o Calvário e ser crucificado, Jesus era rodeado por muitos amigos. Jesus era rodeado por uma grande multidão. Muitas pessoas seguiam a Jesus, queriam ser amigos de Jesus, por aquilo que Ele fazia. Pela multiplicação dos pães, pelos milagres que Jesus realizava, pelas libertações de pessoas endemoniadas, Enfim, pelos prodígios em que o Senhor Jesus fazia, aquilo atraía uma grande multidão. Começa a observar que é somente Jesus começar a carregar a sua cruz. No momento de dor, no momento de aflição, as pessoas desaparecem. As pessoas desaparecem. Você é rodeado de amigos, de colegas, de pessoas. Ainda mais quando você pode lhe oferecer alguma coisa para essa pessoa, você será rodeado de pessoas. Você terá amigos, você terá muitos colegas. Mas a partir do momento que você passa a negar a si mesmo, e carregar a sua cruz, e começa a seguir a Jesus Cristo, começa a viver o cristianismo, pode observar que vai acontecer como aconteceu com o Senhor Jesus. As pessoas vão se afastar, a maioria. Os amigos que se diziam ser amigos vão se afastar, porque carregar a cruz era um símbolo vergonhoso, era um símbolo de sofrimento e um símbolo de dor. Bom, muitas pessoas só querem benefícios, mas não querem pagar o preço por amor a Cristo Jesus. E é interessante que, quando Cristo vai para o Calvário, e Jesus começa a ser crucificado, você observe que, cadê as pessoas? Cadê os seus amigos? Até muitos de seus discípulos, com medo de morrer, e com medo também de ir para a cruz, se afastam. Lembra? Só para lembrar, Pedro negou Jesus, dizendo que não conhecia, no momento que Cristo vai começar a levar a sua cruz. Por quê? Medo da morte. Muitos se afastaram com medo. Observe que é só Jesus começar a carregar a cruz, e quando vai ser crucificado, todo mundo, a maioria deles, menosprezam, as pessoas começam a zombar de Jesus Cristo. E eu vejo para nós concluir esta reflexão, para você entender, por que o tema dela é, não desça da cruz. Cristo está sendo crucificado, ele tem um objetivo, ele tem um propósito, salvar toda a humanidade. Algumas tentativas foram colocadas pelo inimigo, por Satanás, no mundo invisível, com toda a sua legião, com certeza todos os demônios se reuniram ali, toda a legião do inferno, para tentar fazer Jesus desistir e descer da cruz. Primeira tentativa, Jesus está como 100% homem, ele chora, ele sente dor, ele sente fome, ele sente as paixões, aquilo que o ser humano sente. Então, provavelmente, com toda a certeza, eu quero acreditar, que Jesus sentiu medo. Jesus está na cruz, mas ele sente medo, ele está agonizando, mesmo assim, ele fica mudo, não abre a sua boca, apenas ele diz assim, pai, por que me desamparaste? Devido ao sofrimento, ele disse, pai, por que me abandonaste? Ele se sente ali, menosprezável, não por Deus, pai, mas pelo pecado da humanidade, Deus tem que deixar Cristo ali, vencer sozinho, com a sua força e com a sua fé. Então, a primeira tentativa que o inimigo vai tentar colocar em nosso coração, como cristão, nós que carregamos a nossa cruz, ele vai tentar nos fazer desistir, porque existe um momento de carregar a cruz, mas existe um momento de sermos crucificados. Isto é no momento em que nós estamos passando por lutas e provas fora do normal, ao ponto que nós nos sentimos crucificados, porque Cristo sendo crucificado não pode mais realizar milagre. Cristo sendo crucificado, os seus pés estão presos sobre aqueles pregos, aqueles escravos, então ele não pode caminhar, ele não pode fazer nada, até tinha poder, mas ali ele está limitado naquela cruz. E é neste momento que o nosso inimigo vai tentar nos fazer descer da cruz, ou seja, desistir do cristianismo, desistir do propósito, desistir desta conquista que é, nossa maior conquista é o céu. Bom, o medo vai ser a primeira tentativa para nos tentar fazer desistir. talvez você está passando por uma situação difícil, está se sentindo crucificado, e talvez o inimigo vai tentar te colocar medo, usando algumas circunstâncias do dia a dia, usando pessoas para tentar desanimar a tua fé, te colocar medo e fazer você desistir do cristianismo. Não faça isso. O meu conselho é, não desça da cruz. Segunda tentativa, eles vão tentar, o inimigo vai tentar, humilhando Jesus, zombando de Jesus. A humilhação vai tentar fazer com que Cristo, tenta que Cristo venha a desistir daquela cruz. Vai começar a humilhar, zombar de Jesus, outros vão tentar Jesus, vão começar a zombar, dizendo, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, salva-te mesmo e salva os dois ladrões que estão ao seu lado. Então, começam a vir humilhações, começam a zombar. Muitos vão dizer, curou cego, ressuscitou morto, libertou pessoas endemoniadas, e agora não consegue nem sequer sair dessa cruz. Quem disse que esse realmente era o Filho de Deus? Começaram a zombar. Então, eu termino essa conclusão, eu concluo dizendo essa reflexão, dizendo para você, não desça da cruz. Talvez o diabo vai tentar colocar medo, vai tentar zombar, vai tentar nos humilhar, vai tentar fazer de tudo, chamar você de crente quadrado, de crente fanático, vão fazer de tudo, ainda mais nos últimos dias que estamos vivendo, para tentar nos fazer desistir, descer da cruz. Não desça da cruz. Eu termino dizendo que a cruz leva a morte, levou Cristo à morte, mas a cruz é apenas temporário, mas a vida eterna é para sempre. Deus exaltou Jesus. Deus ressuscitou a Cristo em glória, após Jesus permanecer fiel até o fim, naquela que eu dizendo, Pai, está tudo consumado. por isso Deus o exaltou. Então eu termino dizendo que a cruz ela é temporária e passageira, mas a glória é para todos sempre. A cruz nos levará, se possível, até a morte, mas a morte nos levará à ressurreição. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você guarda esta palavra na tábua do teu coração, tá bom? Não desça da cruz. até o próximo vídeo, até a próxima reflexão, se nosso Deus permitir. Deus nos abençoe. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho